Música Salve amigos do canal Luan, tudo bem com vocês? Estou aqui com o Fusca Herb preparado, porém com uma preparação um pouco mais realista Ele tem um motorboxer original com 122 cavalos e uma redução de peso extrema Ou seja, ele tem 710 quilos apenas É um carro extremamente sensorial, leve e com uma potência legal E o torque também é bem forte, são 20 quilos de torque Ou seja, dá para brincar com ele, já que ele é um carro com essa preparação básica Com motor original, porém mantendo as configurações primordiais do Fusca Que é motor traseiro, tração traseira, carroceria leve, muito bem acertado Pneus de corrida vintage, ficou muito bacana Vamos conferir esse desempenho na rua Eu me lembro de alguns filmes do Herb, principalmente os mais antigos As corridas deles se passavam em estrada com terra batida Não era necessariamente off-road, mas tinha um fora de estrada bem interessante E eu achei algumas pistas aqui Opa, o cara passou voando ali, fio Eu achei uma pista bem interessante Que a gente vai poder conferir todo o conjunto dinâmico desse carro Nessa estrada, que é bem clássica, digamos assim Principalmente nos anos 60, não eram todas as Fusca, eram pavimentadas E muitas corridas se passavam justamente na terra E o Fusca é o grande campeão desse tipo de terreno Olha só, o parabrisa já ficou todo sujo O painel está em milhas Mas é um carro que tem uma excelente dirigibilidade Sai muito de traseira E provando que você não precisa ter um carro de 400, 500 cavalos para se divertir Basta apenas você montar um projetinho leve Com tração traseira E que tenha um torque bacana Um torque bem disponível já desde as baixas rotações E esse Fusca eu ainda mexi no câmbio dele Porque como ele tem bastante potência, 122 cavalos Bastante potência para o câmbio original da época Eu acabei tendo que trocar para que ele atingisse uma velocidade máxima maior Então agora ele consegue chegar a mais de 190 quilômetros Enquanto antigamente ele não passava de 140, né? Um câmbio original E esse motor já tunado é o motor original Só que é um motor com alguns upgrades Ele tem bastante fôlego, cara E casou muito bem com o design do carro Que é o design do Herb, cara Inclusive se você gosta de automobilismo Eu tenho certeza que você gosta também do Herb Que você já assistiu o filme Se Meu Fusca Falasse Ou Herb Meu Fusca Turbinado Também foi o mais recente Mas todos eles eram filmes bem interessantes Em que o protagonista principal era um Fusca E que ia completamente contra as leis da Fusca Era um carro com motor 1300, 1500, bem básico Mas que conseguia competir com carros de corrida E isso não fazia o mínimo sentido Mas a verdade é que ele é um carro extremamente divertido de se guiar De uma maneira mais esportiva Justamente porque ele é um carro sensorial E essa sensorialidade Que cativa muito quem gosta de uma dirigibilidade mais esporte Olha aqui, cara É um carro muito na mão Realmente não precisa Pra que 500 cavalos Quando você pode brincar com isso aqui E o ronco do motor boxer é muito clássico Então acaba mantendo a originalidade do carro Sem precisar modificar tanto assim E com um design ali Que casa super bem com a proposta Vamos ver aqui na descida Vamos ver a velocidade máxima Passando pra sexta marcha Câmbio que eu modifiquei 190 km por hora E na descida ele vai embalando, cara Ó, 198 É, agora já perdeu um pouco do fôlego do motor Mas deu pra ver que ele conseguiu chegar a 198 km, cara Pra um Fusca é realmente muito rápido Inclusive, se você gostou Deixa o like Se inscreva Compartilhe com os amigos São três vídeos por semana Eu vou ficando por aqui Me segue lá no Instagram Oluan.youtube Muito obrigado a todos Tudo de bom pra vocês Valeu Falou